Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O que o Glorioso vem fazendo e não pode repetir na partida de amanhã contra o ABC de Natal para que se classifique para a terceira fase da Copa do Brasil. O Fogão joga nessa quarta-feira às 21h30min fora de casa. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis. Se vencer, o Botafogo volta classificado e se perder, estará eliminado da competição nacional. Como o Botafogo vem tendo problema de frouxidão em vários momentos das partidas, eu vou trazer aqui para vocês com imagens o que não pode ser repetido. Tem situação no jogo que vai além do 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1. Tem situações circunstanciais que fazem com que o time tome ou não tome um gol. E o Botafogo vem tomando gol em situações diferentes por motivos parecidos. Vou falar sobre isso no vídeo de agora. E falo também, claro, a respeito da votação de ontem no Conselho Deliberativo do Botafogo. Polêmica com relação aos painéis de LED, telão e muito mais, numa votação que foi tranquila, entretanto, teve desdobramentos. Explicação de um lado, explicação de outro. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Ah, como o Botafogo desgasta. Mas antes de tudo isso, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Estamos pertinho da marca dos 22 mil. Faltam menos de 200 inscritos para atingirmos. A próxima meta é passar dos 25 mil. Depois vamos muito além, porque apesar de tudo, o Glorioso é gigante. Então, vá aí embaixo do vídeo, tem um botão inscrever-se. Clique, é de graça, é rápido e simples. E passa a fazer parte dessa família maravilhosa que acompanha o canal Fabiano Bandeira. E torce para o fogão. Se você já é inscrito, traga novos inscritos para o canal. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, importantíssimo. E, claro, ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje a live especial vai ser um pouquinho mais tarde. Vai começar às 21 horas, exclusivamente hoje. Depois eu informo com mais detalhes para vocês. E seja membro do canal Fabiano Bandeira por um valor irrisório. R$ 7,99 ou R$ 14,99 por mês. E tenha acesso a vários benefícios. O botão de seja membro está aí embaixo do vídeo também. Clique e conheça. Galera, é o seguinte. O Botafogo empatou em 2x2 no último jogo pelo Campeonato Carioca. No confronto com Volta Redonda fora de casa. Tivemos falhas. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Depois, mais tarde, posso até falar a respeito de potencialização de fatos que aconteceram para o lado bom. Mas temos que focar muito na proteção da defesa porque o Botafogo vem sofrendo. Na última semana, o Botafogo deve ter tido cerca de 3 sessões de treino forte. Porque jogou no domingo contra a Portuguesa. Segunda-feira, atividade mais leve. Talvez até mais forte para quem não jogou. Terça, quarta e quinta, treino forte. Sexta-feira, algo mais leve para no sábado jogar contra o Volta Redonda. Atividade leve ou sem atividade no domingo. Ontem, segunda-feira, provavelmente um treino mais forte. E hoje, já a véspera de jogo, não tem como fazer uma atividade mais dinâmica, mais intensa. Então, o Botafogo precisa de assimilar também situações com muita conversa. Dito isto, o Botafogo tomou dois gols do Volta Redonda. E é neles que vou focar. No primeiro gol, você já pode reparar aí na imagem, que tem o erro do Ricardinho. Sem ritmo de jogo, o volante dentro da área, é por isso que eu falo de situação circunstancial. Aí não tem armação de 4-4-2, 4-2-3-1. Tem o Botafogo saindo. Em disparada para o ataque, com o Ricardinho tentando o lançamento de canhota. Buscando o Marco Antônio. Errado. Se ele queria buscar o Marco Antônio, não poderia ser uma bola para proteção. Porque teria a possibilidade do jogador adversário fazer o que fez. Antecipar. Com o Botafogo saindo. Ainda dentro do próprio campo. Essa bola teria que ter sido esticada para o Marco Antônio. Se ele não conseguisse pegar, daria no máximo um lateral para o Volta Redonda. Ou então, uma perda de posse para o Botafogo lá na frente. Felipe Ferreira pelo lado direito, já saindo em disparada também. Vocês vão entender a falta que ele vai fazer daqui a pouco. Neste lance. Ou a falta que ele fez. Então, o Botafogo na segunda imagem, já teve antecipação. O Marco Antônio já saiu de cena. E o Volta Redonda tem um latifúndio. Você não tem jogador do Botafogo por ali. Na segunda imagem. Um latifúndio para trabalhar. E o Botafogo vencer por 1x0. A bola é tocada para o lado direito. O Luiz Otávio não consegue pressionar. O Frizo, como quase sempre, entra na área. Não sei por qual motivo. E o Ricardinho também se desprende. Está ali perdido pelo meio. E o Botafogo tentando se organizar de uma maneira estranha. Ao cruzamento, o Frizo corta. Onde ele estava, no lugar que não deveria estar. E a bola passa. O Jonathan estava certo. Estava marcando o jogador. O Felipe Ferreira já tinha se mandado. Como eu disse, ia fazer falta. Na zaga, 2x1 para ter aquela sobra. Mas a bola chega, depois do desvio, ao naninho do Volta Redonda. O Jonathan tem que sair do jogador que ele estava marcando. E tentar fechar o chute. Já era. O Volta Redonda empata o jogo. Por quê? Por falta de ritmo, provavelmente. O Ricardinho erra um passe que não deve errar. Perigosíssimo. E por uma desorganização total. Numa jogada circunstancial. O Botafogo não consegue, mais uma vez, pressionar a bola. E toma o gol de Bobeira. E aí, no segundo gol do Volta Redonda. É uma outra circunstância. O Botafogo não está perdendo a bola na defesa. Não é o Botafogo que tem a posse. Não. Essa bola saiu lá com o goleiro do Volta Redonda. Passou por um jogador. Chegou até o Luiz Paulo. Que conduziu durante bons metros. E aí, como vocês já veem na imagem. Ele tocou para o meio campista do Volta Redonda. Reparem o seguinte. O Marcinho já tinha entrado. Por que o Marcinho está voltando por dentro? E o Luiz Otávio está voltando por fora. Ou está marcando por fora. Por qual motivo? Reparem também no friso. Que mais uma vez está olhando a bola. E já tem o jogador passando as costas dele. Cadê a zaga do Botafogo? Na imagem. Por que estão lá dentro? A jogada prossegue. Você pode ver que tem um triângulo sem pressão na bola. Friso, Luiz Otávio e o querido Marcinho. O jogador que passou as costas do friso. Foi dividir com a nossa defesa. Que estava lá dentro. Eu não sei o motivo. E nessa de dividir. O Gilvan e o lateral esquerdo estreante. Rafael Carioca. Se enrolaram. Foram afoites. Por que foram os dois na mesma bola? Temos 4 contra 4. Se vocês perceberem essa linha de defesa. Ali na última linha. O Aleph Manga. Na posição dele. Entra sozinho. E finaliza. O Marco Antônio. Como extremo. Não voltou tudo. Não desceu o campo inteiro. E dependendo da organização do time. O extremo tem que descer. Mais do que isso. Até sendo justo. Eu mostrei aqui. Numa live. Que o Marcinho fez o papel de extremo. No retorno. No gol que nós tomamos da portuguesa. No golaço do Xai. Ele desceu tudinho. O Souza. Que estava jogando na lateral esquerda. No lugar do PV. Estava dentro da área. Com os zagueiros. E o Marcinho. Desceu. Tentou interceptar o cruzamento. Não conseguiu. O Canu. Conseguiu cortar. Mas então. Caique e o Frizo. Estavam mal posicionados. E o Botafogo. Viu o Xai. Dominar a frente da área. E fazer o golaço. Lá no ângulo. Dessa vez. O Marco Antônio. Que estava por ali. Não conseguiu recompor. E aí. Toda a desorganização. Rafael Carioca. Entrando. Batendo. Afoito com o Gilvan. E a bola sobrando. Para o. Aleph Manga. Botafogo. Então. Em outra situação. Falhando. Na pressão. Da bola. Olha que tranquilidade. Como o jogador. Do volta redonda. Depois do lateral esquerdo. Conduzir. Durante vários metros. Recebe sozinho. Naquela região. Do meio campo. Para a construção. De ataque. Tendo jogadores. Perigosos. E o. Frizo. Olhando para a bola. O Rafael Carioca. Entrando. De qualquer jeito. Com o Gilvan. O Marcinho. Voltando por dentro. Luiz Otávio. Pegando por fora. Complicadíssimo. Galera. O Botafogo. Tem que melhorar bastante. E. Eu espero que. Amanhã. Tudo saia. Da melhor maneira possível. Não pode mais. Ser frouxo. Desse jeito. Se não. Pode custar. Uma eliminação. Mais tarde. Tem um vídeo. Eu quero falar. A respeito. Das bolas verticais. Que o Frizo. Costuma dar. Que foram. Fundamentais. Nos dois gols. Do empate. Contra. Volta Redonda. Também. Há algum mérito aí. Mas precisa melhorar. Por isso. Primeiro. Foco. No erro. Para não tomar o gol. E depois. Tem que pensar. Claro. Em como construir as jogadas. Com qualidade. Para que o Botafogo vença. Agora. Mudando um pouco. Falando a respeito. Da reunião de ontem. No conselho deliberativo. O Botafogo aprovou. A ida das categorias de base. Para o Cefat. Aluguel de 30 mil por mês. Tendo um desconto. Para pagamento trimestral. Aí. Cada mês. Vale 15 mil. Então. O Botafogo pagando. 45 mil. De forma antecipada. Garantindo 3 meses. Ao invés. De pagar 30 mil por mês. É isso que está. Em contrato. E o Botafogo também aprovou. Uma parceria com uma empresa. Para a construção do novo telão. Do estádio Nilton Santos. Painéis de LED. De publicidade. No Morisco Mar. General Severiano. E no estádio Nilton Santos. E uma testeira. Também. No estádio Nilton Santos. Isso aí gerou polêmica. Porque 30 pessoas votaram contra. 99 a favor. A torcida ficou querendo saber. Quem votou contra. E aí. Um grupo. O Estrela Alvinegra. Se dispôs. A colocar. O seu posicionamento. O Ricardo Luiz. Entrou na live. Do setor visitante. Durante a madrugada. E explicou. Que os contratos. Não foram vistos. Pelo pessoal. Do grupo dele. Pelos conselheiros. E chegou. Um pouco antes. Da reunião. A mão. De muita gente. Assim como. Também. O plano de metas. Chegou. Pouco antes da reunião. A mão de muita gente. Então. Eles não tinham como analisar. A minha dúvida é a seguinte. O senhor viu. O contrato. Porque se o senhor viu. E aprovou. Profissionalmente. O Botafogo teria que aprovar. Se botou o senhor. Tem que dar ele a carta branca. Entretanto. Eu não sei. Se o senhor participou ou não. Do processo. E se tem votação. Tem que dar condições. De quem vai votar. Quem quer que seja. Estudar todo e qualquer contrato. Então. Quem está na diretoria. Quem está. A frente disso. Tinha que estar mais organizado. Para o processo. Isso aí é claro. É lógico que eu quero. Painel de LED. No estádio. Newton Santos. Telão. A gente fala isso. A vida inteira. Mas o processo. Tem que ser claro. Agora. O ideal. É que o Botafogo. Já fosse profissional. A ponto. De não precisar de votação. De sócio. Sócio no modelo associativo amador. Arcaico. Da instituição. Fosse algo realmente. Visto como uma empresa. Vamos ver os próximos capítulos. Estamos muito juntos. Saudações. Alvinegras. Meus queridos. Minhas queridas. Valeu. Fui. Fui.